E aí galera, é o seguinte, eu estou meio perdido ainda com os horários, esse não vai ser o horário fixo, não vai ser as 10 horas da noite sempre, às vezes vai ser a tarde, às vezes vai ser a noite, enfim, ainda não decidi, tá, e já, mas o seguinte, neste exato momento estou ao vivo lá na azul.tv barra patife, a gente vai jogar várias coisas, eu na verdade tinha planejado um jogo, meu servidor dele tá offline, então eu não sei o que a gente vai jogar, mas a gente decide juntos, o importante é que eu estou ao vivo, azul.tv barra patife, o filme tem no top da descrição, vai lá que eu estou te esperando, viu, vídeo extra, foi só para avisar aí que ainda vamos mudar esse horário, mas por enquanto é esse que vai ficar, estou te esperando lá, hein. Ó a imagem, ó o chroma key, o chroma key tá funcionando, hein, jovens, o bagulho tá louco mesmo, doido. Isso aí, moleque, estou esperando vocês lá, twitch.tv barra patife, é nóis, tamo junto, valeu.